E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Bom, Joves, muita gente fica me perguntando, Ciro, tem como colocar os ícones da Redmi ou da Mi aí no Poco, no celular da Poco? Tem sim, Joves, tem, com o tema, tá? Mas eu vou ter que passar pra vocês aqui a senha de como vocês vão fazer isso, tá? Tá? Então, quem não é inscrito no canal, já desce aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações e vamos lá. E aí, galera, esse aqui é o site da G-Shield. A G-Shield é parceira aqui no canal CJ Porto Tech e tem produtos de extrema qualidade. Você acha de tudo aqui, tá? Você pode pesquisar pelo celular, capas, películas, fones de ouvido, carregadores, cabos, acessórios em geral, mochilas e caixas misteriosas também, tá? Os produtos da G-Shield são sensacionais. Já temos a capinha pro iPhone 16, é, jovens. Entre no site da G-Shield, use o cupom CJ05 que você já vai conseguir aí 5% de desconto, tá? É só você vir aqui, escolher o seu produto, manda pro seu carrinho e aqui no carrinho você já pode colocar aqui o cupom, tá? Olha só, você vem em finalizar pedido e aqui, ó, você vai colocar o cupom CJ05, ó. É só colocar CJ05 e usar o cupom e automaticamente você já vai ganhar aí, ó, 5% de desconto. Então, não perde tempo, faça suas compras, usa o cupom CJ05 e você vai ajudar o canal e vai adquirir produtos de extrema qualidade, tá? O link tá aí na descrição. Bom, jovens, o que vocês vão ter que fazer? O tema que traz esses ícones da HyperOS aqui, ó, ele não é compatível com o HyperOS. Então, pra vocês baixarem ele, vocês vão ter que fazer, dá uma voltinha aí no smartphone, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na loja de temas e vai buscar pela loja do Rei Duarte. Isso, vai escrever isso aqui, ó. Rei Duarte, tá? Vamos clicar aqui e vamos pesquisar. Pesquisou, você vai achar esse tema aqui, ó, o Prop Hype, que é um tema muito legal também, aconselho baixar esse tema, tá? Aconselho baixar ele, é um tema bem bacana. Você vai chegar aqui nessa tela e vai clicar aqui, ó, Rei Duarte. Clicar na loja dele, já segue ele aí, ó, na loja, eu tô sem conta aqui, eu já sigo ele. E você vai ter dois temas que você vai poder baixar. Ou o Lee Witch, tá? É, você vai baixar esse tema aqui, ó, o Lee Witch. Também temos aqui o Blindado 7 também, que tem um pacote de ícones muito show de bola, tá? Temos o Blindado 7 também. Temos o Propyc também, tem pacote de ímãs bem legal, tá? Mas nós vamos baixar este aqui, tá? Baixou esse tema, você vai vir personalizar e você vai colocar apenas os ícones. Ó, colocou os ícones, tá aí os ícones da HyperOS, pra você colocar no seu celular da Poco. Poco, os ícones da Redmi, da Mi, pra você utilizar no seu celular da Poco, tá? Ei, ô Ciro, mas tem tanto ícone mais bonito? Sim, jovens. Mas tem muita gente que gosta de usar o ícone padrão, acha o ícone padrão bonito. E de fato, o ícone da Poco é horroroso, tá? O ícone da Poco é horroroso. Então, nós temos aí os ícones da Xiaomi, da Redmi, tá? Os ícones da HyperOS, inclusive, o ícone do Google aqui, ó, fica com o discador da Xiaomi, tá vendo? Contatos também fica, tá vendo? Mensagens também fica. Então, aí jovens, aí você vai poder ir fazer a sua festa aí, né? Vamos supor que uma central diferente, né? Eu vou pegar a central aqui do próprio Hype mesmo, ó. E vou aplicar, só pra vocês terem uma ideia, ó. Fica show de bola, tá vendo? Bom, jovens, então a dica é essa aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau!